Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Confira nessa edição. Na região do Alto Uruguai, um jovem casal que assumiu a sucessão familiar apostou na produção de queijos coloniais com receitas autorais e já é destaque em premiações de concursos nacionais e internacionais. Plano Safra 2024-2025 traz novas regras para o crédito rural assistido. Reconstruir é acreditar de novo. O 42º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul, organizado pela FAMURS, foi realizado em Porto Alegre. Secretaria da Agricultura publica instrução normativa com novas regras para os citros para prevenir a entrada do greening no Estado. Em Santo Ângelo, um projeto resgata a história de comunidades rurais através de receitas com alimentos produzidos nas propriedades locais. E vamos conhecer uma receita tradicional da comunidade de Restinga Seca. As agroindústrias são exemplos de sustentabilidade, criatividade e renda familiar. Na região do Alto Uruguai, um jovem casal que assumiu a sucessão familiar apostou na produção de queijos coloniais com receitas autorais e já é destaque em premiações de concursos nacionais e internacionais. Uma agroindústria que em pouco tempo conquistou mercados e prêmios nacionais e internacionais, com produção de queijos autorais. Estamos falando da agroindústria familiar Sítio Esperança, localizada no povoado Saracura, em Barão de Cotechipe, na região do Alto Uruguai. Da produção de doce de leite caseiro, para presentear amigos, veio a ideia de produzir queijos coloniais e instalar a água indústria. Assim, há três anos, o casal Laércio e Sandra idealizou a água indústria Sítio Esperança. Nós iniciamos a atividade leiteira em 2017, quando assumimos as atividades em totalidade que dá propriedade, né? Com aquele intuito de ter uma renda a mais todo mês. E aí, depois, a gente foi presenteando pessoas com derivados que a gente fazia, doce de leite, para presentear nossos amigos e conhecidos e começou a surgir a ideia da agroindústria. Hoje, vocês abrem a agroindústria, assim, a produção para visitantes? Como é que é esse trabalho de vocês? Ou ainda não? Nós estamos estudando e projetando, né? Para fazer a parte de visitação e turismo ainda. Estamos preparando. A gente se depara muito na questão, porque somos só nós dois que trabalhamos, né? Então, tem algumas demandas que acabam exigindo um pouco mais, né? Então, ainda temos essa limitação. Na água indústria, são produzidos de 28 a 29 quilos de queijos por dia. A produção é comercializada no Estado e para demais regiões do Brasil. Para garantir produção e rentabilidade, a família também investiu em instalações modernas. A produção de queijos autorais e a premiação também motiva o casal para abrir a propriedade para o turismo rural e degustação. É, a nossa ideia futuramente é abrir para turismo, né? Para receber grupos de pessoas, para degustação, para conhecer a propriedade. Porque ouviram falar, porque passaram e vieram conhecer os queijos, né? É bem, vamos dizer assim, já uma rotina nossa receber pessoas na propriedade. Mas não temos ainda um local específico, né? Para degustação. O empreendimento conta com o selo de serviço de inspeção federal, CIF, e está incluso no Programa Estadual da Agricultura Familiar, PEAF. A água indústria conta com o apoio da Emater RSS Car e também é beneficiada por políticas públicas. A Emater, desde o início da produção deiteira da propriedade, já vem acompanhando a família. E aproximadamente há três anos atrás, então a família, o Laércio e a Sandra, procuraram a Emater Municipal. E a gente começou o trabalho deles burocrático com a documentação para fazer o cadastro estadual de agroindústria familiar. Depois a gente fez a inclusão da agroindústria, né? No Programa Estadual. E com este cadastro deles, com esta inclusão, aí eles conseguiram fazer o acesso, né? Ter o acesso a essas políticas públicas. A Emater já auxiliou no Programa Avançar Assudes. Com este Assudes Reservatório, a família já tem irrigação para pastagens. Conseguimos também recursos do FEAPER para aquisição de equipamentos para agroindústria. Teve acesso também a um fundo municipal, para apoio também da agroindústria. E estamos agora conversando com a Aércio e com a Sandra, na possibilidade, né? Vendo a possibilidade de ampliação da irrigação no Programa Estadual Supera Estiagem. Em cada conquista dos produtores, existe o orgulho também da Emater RSS Car. É um prazer para nós, a Emater, que estamos aqui acompanhando desde o princípio a busca do casal, da formatização da agroindústria, de todos os processos, de todos os cursos realizados, entre eles boas práticas de fabricação, para se inserir no mercado e estar hoje com esse sucesso, com queijos premiados. Para nós é o maior privilégio. A Agroindústria Sítio Esperança estará na Expo Inter. O público poderá degustar a produção premiada e adquirir seus produtos. Sandra, qual é a expectativa de vocês já participarem de uma Expo Inter, vocês com pouco tempo na Agroindústria, tão premiada? A expectativa está muito grande. Além de queijos premiados, vamos levar queijos que serão lançados recentemente, né? Como o Flor da Estância, que é um queijo que está em processo de lançamento. E o Maragato, né? Duas receitas autorais. Maragato leva a bandeira do Rio Grande do Sul, o nome, a nossa oura de ser gaúcho. E o Flor da Estância, que é um queijo que eu criei em homenagem às mulheres. É uma homenagem que leva no rótulo também toda essa delicadeza de todas as mulheres. Honrando as nossas raízes, que nos passam a cultura que gera de geração em geração. Também vamos ter queijo alvinho. E o Bendito, que já é um sucesso, já nasceu campeão, é um queijo autoral elaborado com cachaça. E Laércio, para ti, qual a expectativa, assim, de vocês participar já da Expo Inter? É, para nós é um grande desafio, né? Somos produtoras artesanais aqui no norte do Rio Grande do Sul, mas as expectativas são as melhores possíveis, né? Nós participamos das feiras mais locais aqui da região e, com certeza, cada feira é um grande aprendizado, né? Depois do intervalo, o Plano Safra traz novas regras para o crédito rural assistido. Nós já voltamos. O governo anunciou o Plano Safra 2024-2025, que traz novas regras para o crédito rural assistido. Agricultores familiares que buscam financiamento para a nova safra já podem acessar o crédito assistido. Em vigor, desde o início de julho, o Plano Safra 2024-2025 oferece linhas para investimento, comercialização e outras modalidades. Entre elas, o Pronaf Custeio, para a produção de alimentos, que oferece juros mais baixos. Tem um aumento do volume de recursos, em torno de 10%, em todas, tanto a agricultura familiar, por médios produtores e os demais. Para a agricultura familiar, a gente tem uma redução das taxas de juros, principalmente para a produção da sociobiodiversidade, dos produtos da cesta básica. Uma ampliação que é importante de R$ 70 mil para R$ 80 mil para a habitação rural. E a habitação rural é importante justamente na questão da seção do jovem, de construir a casa dele, da questão de trabalhar, a questão das mulheres. Também um valor de R$ 10 mil para a questão da regulização fundiária. O que está acontecendo no Estado é uma questão de regulização. E muitas vezes os agricultores têm dificuldade para acessar valores de R$ 8 mil, R$ 9 mil, que são os valores para regularizar. Então, tem uma linha para isso. O crédito rural, a gente trabalha em torno de 35 mil famílias, aportando crédito para as famílias. Então, o crédito rural é uma ferramenta para o desenvolvimento do campo. Então, como a gente sempre fala, o crédito assistido. Ao acessar o crédito, um projeto de crédito para diferentes linhas, diferentes públicos, através de um escritório da Emater, esse crédito vai ser assistido, vai ser continuado e, consequentemente, um menor risco de ter algum problema futuro. A importância que a gente quer destacar é a importância do crédito rural. Ou seja, para que os agricultores utilizem o crédito oficial, ao utilizar um crédito oficial, você tem um amparo através do Proagro. Mesmo que o Proagro, desde o ano passado, ele comece a ter algumas restrições, comece a ter algumas resoluções mais restritivas, etc. Mas, por isso que a gente sempre reforça a questão do crédito assistido. Dar as orientações dos técnicos, procurar um escritório da Emater, justamente para elaborar um projeto de custeio, utilizando a questão das recomendações, das cultivares, do zoneamento agrícola de risco climático, a questão da aquisição de insumos através das notas. Ou seja, toda a orientação que os técnicos promovem, justamente para mitigar o risco do crédito. Aqui no escritório municipal da Emater de Caixara, uma das principais ações realizadas, uma das principais ferramentas utilizadas no auxílio do desenvolvimento rural, é a ferramenta do crédito rural. No ano de 2023 a 2024, foram realizados cerca de 200 projetos, 200 projetos que foram elaborados e acompanhados através da equipe municipal da Emater aqui do município. Dentre esses projetos, em torno de 150 deles foram focados na realização de custeios, tanto de lavouras como também da pecuária. E 50 projetos destes foram utilizados, então, em projetos de investimentos nas nossas propriedades rurais. Para as comunidades e para as famílias aqui do município, ela é uma importante ferramenta, pois possibilita alavancar as diversas atividades que nós possuímos no município. As principais atividades que são custeadas e financiadas no município são a atividade de milho e soja, a bovinicultura de leite e também a bovinicultura de corte. Eu moro aqui na localidade da linha Pescoço, no Ipuaçu, Caixara, aqui, convivo aqui nessa localidade aqui, vai fazer 44 anos, feito já, 44 anos. E nós lidemos aqui, plantemos fumo, lidemos com vaca de leite. Meu nome é Vera Lúcia Dallalíbera, também há 40 anos moro por aqui, né? Como é que surgiu essa vontade? Enfim, como é que partiu essa questão do projeto de crédito para a moradia rural aqui de vocês? Olha, nós na verdade já faz anos, nós estamos no meio de arrasto, de construir uma casa nova, né? Que a nossa também já está bastante chuteada e daí entrou essa ideia de no ano ali, de nós... Oportunidade, né? Da gente conseguir financiar, né? Aí procuremos a Imater, né, Jackson? Eles já deram, trocaram as ideias com nós lá e aí eu fui no Barre Sul lá e peguemos, daí a Imater fez os projetos para nós tudo, né? Estamos já na fase de finalizando já na casa, né? E é uma forma da gente conseguir, né? A construir, faz financiado, parcelado por ano, né? E hoje, recurso próprio mesmo, só no osso do peito é difícil, né? Daí através do banco ali, financiamento, né? Graças a esse financiamento que tem. Na verdade, acho que todos os financiamentos que nós fizemos foi passados tudo pela Imater, né? Graças a eles que nós temos um açude ali, né? Até estamos querendo ver se conseguimos ampliar ele agora para o modo de fazer uma criação de peixe e ter água, né? Hoje é uma fonte de água na propriedade e é uma das principais. Para quem trabalha com gado, vaca de leite, coisa nada, é uma coisa que precisa bastante água, né? E nós já vemos de geração, né? Meu pai, meu finado avô era tudo colono, né? E agora estamos tentando dar uma ordenizada, ajeitar, construir algumas coisas. Principalmente para isso, então, nessa questão da sucessão, o crédito ainda é mais importante para conseguir justamente investir mais na propriedade. Com certeza. Construir, reformar, ampliar. É isso aí, estamos lá. A ideia é ficar por aqui. Com certeza. Não tem o plano. Com o tema Reconstruir é Acreditar de Novo, o 42º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul, organizado tradicionalmente pela Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, foi realizado na Associação Médica do Rio Grande do Sul, a ANRIGS, em Porto Alegre. As ações de assistência emergenciais e de recuperação desenvolvidas pela EMATER foram apresentadas pelo diretor técnico, Claudinei Baldicera, no Congresso Anual da FAMURS. Durante o estado de calamidade, a instituição amparou as famílias assistidas em todo o território gaúcho. EMATER que trabalhou desde o início da calamidade, na primeira etapa que foi no acolhimento, no trabalho junto com os comitês de crise, tanto instalados pelos municípios quanto pelo estado, depois no levantamento das perdas e na elaboração de laudos que serviram para instruir o conjunto probatório que os municípios necessitaram para decretar a calamidade ou as emergências, e agora todo esse trabalho em conjunto com as instituições, com o poder público, com as entidades representativas do setor e também com os produtores, para que se encontrem caminhos para a reconstituição dos sistemas produtivos, dos sistemas agroalimentares, das infraestruturas, das propriedades e também das questões ambientais. A ausência ou a não existência de uma EMATER numa cidade traz prejuízos irreparáveis. A medida que se adotou inicialmente de salvar as pessoas, a medida que se adotou ali de identificar comunidades isoladas, identificar propriedades que foram atingidas, de promover os levantamentos necessários para acessar os seguros agrícolas, de poder levar uma modernização na propriedade, uma reorganização da propriedade, tudo isso é fundamental e o trabalho que a EMATER, através da EMATER, desenvolve nesse estado é fundamental, não tenho dúvida disso. Ações de reconstrução para o agro gaúcho. Esse foi o tema da manhã do segundo dia de congresso. Representantes de diferentes esferas de governo participaram do painel, que buscou soluções após a calamidade. Isso diante de uma plateia formada por prefeitos de todas as regiões do estado. Nós estamos trabalhando em uma parceria com os municípios, o governo do estado, através do governador Eduardo Leite e o vice-gabriel, e operacionalizados por nós na Secretaria de Agricultura, passando 500 mil para cada município do estado do Rio Grande do Sul, que está em situação de calamidade, para que eles possam então estar fazendo a reconstrução das vias internas do seu município. As estradas municipais, que muito proprietário rural ainda tem uma dificuldade de escoar o produto, de receber insumos na propriedade. Muitas vezes até o transporte escolar não chega na propriedade do agricultor, que está lá muito afetado na área de calamidade. Entre os temas mais urgentes levantados no congresso da FAMURS, está a recuperação dos solos e o acesso ao maquinário, para que as prefeituras possam consertar estradas para o escoamento da produção. Então temos aí uma pequena dificuldade de fornecimento de maquinário, mas que está sendo superado, digamos assim, ao longo dos dias, as empresas estão começando a colocar máquinas de exposição para os nossos municípios poderem atender. E é importante dizer, não é culpa do prefeito, não é culpa do governador, do secretário, é uma falta de equipamento mesmo no mercado neste momento que está chegando. Então o agricultor que está aí esperando, ah, mas o governador e o secretário anunciaram 500 mil, e eu não estou vendo, vai lá bater na porta do prefeito, a explicação é essa. E começou a festa mais doce do sul do Brasil. Até o dia 4 de agosto, o público pode degustar os deliciosos doces de pelotas na Fena Doce 2024. Além disso, poderá comprar produtos da agricultura familiar das 73 bancas instaladas no centro de eventos da Fena Doce. Bom, esse ano a gente está com uma expectativa bastante positiva com relação à pera da agricultura familiar aqui na Fena Doce. A gente conseguiu fazer uma reestruturação da área, a gente conseguiu ampliar o número de expositores, hoje nós estamos com 70 expositores. Os três segmentos que são a área de indústria familiar, o artesanato e a agricultura. A região sul aqui do estado tem 11 municípios dos 22 municípios participando. E um dos destaques na segunda-feira é justamente a vitilicultura, com a produção dos vinhos e suco de uva. A região que sempre teve uma tradição na produção de uva e também dos seus derivados, o vinho e o suco, hoje conta com várias agroindústrias legalizadas. Entre elas aqui, de pelotas, o suco e a agroindústria potenza. Essa agroindústria foi legalizada há um ano e meio atrás no Ministério da Agricultura e está participando aqui pela primeira vez, a Fena Doce. Trouxe aqui a sua produção de vinho e também de suco de uva. Então, para nós, esse espaço é extremamente importante. Nós destacamos também o fato da organização dessas agroindústrias da região. Principalmente o coletivo de agroindústrias do Canguçu, que está presente aqui. São quatro bancas, onde traz uma diversidade de produtos. A cachaça, lá do 5º distrito, que recentemente foi legalizada no Ministério da Agricultura, faz também os sucos orgânicos ali de Panguçu, da agroindústria do Cleo. Também tem a parte de avicultura colonial, com os frangos resfriados. E o seu Osmar, com a parte de embutidos. Então, é uma diversidade grande que tem dentro da nossa feira aqui da agricultura familiar. Estamos aqui a primeira vez na Fena Doce. Com uma expectativa boa. Agradecer a oportunidade de poder estar participando dela. A importância de participar, conversar com cada um, poder a gente demonstrar o nosso produto e mostrar a forma que a gente trabalha. Isso é gratificante. Então, a gente é da cidade do Panguçu. Somos todos os agricultores familiares. E aqui a gente faz o coletivo. A gente trabalha sempre em grupo, em todos os lugares que a gente vai. A gente tenta levar todos os agroindústrias juntos, representando o nosso município, o nosso trabalho. E a gente está entrasado nesse movimento que está sendo muito importante. A gente tem apoio do Leymater, do Estado, do Departamento. Todos colaboram com a gente. Com a prefeitura também. Com a negociação de transporte. A gente traz outros produtos e tudo mais. E é uma grande vantagem para a agricultura familiar. A gente tem sido muito privilegiados nesse sentido de poder estar aqui, mostrando que a gente tem um bom produto, um produto de qualidade, saudável. São produtos ecológicos, agroecológicos, criados com alimentação ecológica e tudo mais. Então, a gente tem essa equipe que trabalha em grupo. A gente trabalha muito em grupo. E é muito importante. A região do Alto Uruguai deve unir esforços para melhorar a fertilidade dos solos agrícolas, pois apresenta deficiência de nutrientes e micronutrientes. É o que aponta o diagnóstico da fertilidade dos solos agrícolas divulgado durante o Seminário Regional de Manejo de Solo, realizado em Erechim nesta quarta-feira, no Salão de Atos da URI, com palestras técnicas e debates. As análises foram feitas pelo Laboratório da URI Campos de Erechim. No próximo bloco, a Secretaria da Agricultura publica a instrução normativa com novas regras para o citros, para prevenir a entrada do greening no Estado. A gente já volta. No centro de treinamentos organizado pela Imatera em Canguçu, 15 jovens participaram do curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural, que tem como objetivo capacitar e despertar possibilidades de participação ativa na melhoria de processos de produção das famílias desses jovens. É muito gratificante, é muito... É uma sensação, é um sentimento, assim, de que a gente se aproxima muito tanto do jovem quanto da família, né? O jovem, às vezes, é a porta de entrada da família, assim, facilita a entrada na família, né? Eles são mais abertos, muitas vezes, ao nosso acesso e tudo mais. Então, tem sido um trabalho bem gratificante, assim, participar dessa edição e das anteriores também do curso, né? Poder estar trabalhando diretamente com jovens. O curso é construído, né? Os conteúdos que são abordados são construídos de acordo com as demandas deles. Então, sempre no primeiro módulo, é feito um levantamento com a turma, né? Sobre os assuntos de interesse. Então, nessa edição do curso, já foi trabalhado ovinocultura, morango, cultivo de morango, saneamento básico, questão de solos, silagem, armazenagem de grãos. Vão ter outros assuntos ainda a serem tratados, né? Bovino de corte, bovino de leite. Todos são assuntos que foram levantados à demanda por eles, né? Como assuntos de interesse deles. A sucessão familiar na agricultura familiar é essencial, né? Se a gente pensar que só pessoas mais velhas forem ficar no campo, né? Daqui a alguns anos a gente não vai ter ninguém mais no campo, né? Então, na produção de alimento, na agricultura de modo geral, né? Tem uma importância essencial. Alguns anos atrás, a gente via muito, né? Tanto os jovens quanto os pais não queriam, né? Ficar no campo, queriam sair, queriam estudar fora. E hoje o jovem tá vendo que mesmo estudando fora, fazendo uma faculdade, né? Uma agronomia, veterinária ou alguma coisa assim, que seja da área, né? Ele pode retornar e trazer esse conhecimento que ele adquiriu pra propriedade e aplicar na propriedade pra trazer mais sucesso, né? Uma melhora na produção, melhora na renda, né? Então, o futuro do campo tá na mão desses jovens, né? Eu acho que olhem com carinho pro lugar onde vocês moram e onde vocês tiram, né? Onde a família e vocês tiram o sustento. É um lugar que tem muito potencial, muitos potenciais que às vezes a gente, né? Vocês talvez desconheçam, não percebam por estar lá sempre. Mas são lugares muito especiais e com muito potencial de uma vida, uma qualidade de vida boa, né? Uma fonte de renda boa e uma maneira boa de trabalhar. Primeiro, meus objetivos eram conseguir terminar os estudos no ensino médio. E aí, quem sabe, conseguindo uma faculdade, eu sempre quis fazer agronomia. Pra ter mais conhecimento sobre o que acontece. E queria permanecer na lavoura. Só que por outras atividades. Trazer coisas novas pra nossa propriedade lá. Quando a extensionista lá mandou pra minha mãe, minha mãe perguntou se eu não tinha interesse em vir aqui. Aí eu pensei primeiro assim, bah, ficar três dias longe de casa e coisa assim. Vai trabalhar meus estudos na escola, assim. Só que aí quando eu vim pra cá, no primeiro dia, todo mundo se achou muito bem do cara, assim. E aí eu vim aqui com o objetivo de trazer coisas novas pra nossa propriedade, ter mais conhecimento sobre o que a gente tava fazendo e ganhar mais experiência. E aí quando eu vim aqui, tipo, veio que nem da pesca, coisa assim. Eu nem sabia como é que funcionavam as coisas de jeito lá. E tipo, eu achei muito legal, muito interessante. Também aprendi mais sobre, agora que nem abelha, como é que era o jeito certo de colocar as colmeias, as coisas assim. Então, é isso que eu quero, de continuar estudando, mas com coisas relacionadas ao, no caso, agro. Eu vim a aprimorar conhecimento, saber coisas novas, conhecer novas alternativas para melhorar na propriedade, continuar sempre crescendo. Pretendo ficar na agricultura, trabalhar com leitaria ou plantação. Eu, desde pequeno, sempre gostei dessa parte, de lidar com os animais, de lidar com o solo, com a terra. Eu acho que é uma boa alternativa, tendo em vista que pode... Não vai ter emprego para todo mundo na cidade, e cada um faz o que gosta também. Achei bem interessante, e não é só na minha área de leite, que o curso, ele me dá uma amplitude maior para eu conhecer novas áreas de conhecimento que eu posso implantar na propriedade, seja como abelhas e negócios de peixes, portaliças também, uma área menor que seja. Vão depender só de uma cultura, para melhorar a propriedade em geral, para que o jovem possa trazer coisas novas, para não ficar nas mesmas coisas que a propriedade tem. A mater me ajuda, vai lá, vacina as terneiras, de ter um acompanhamento de peixe de lavoura, ou uma coisa relacionada aos animais. E nessa semana, eles receberam capacitação em redes sociais pela gerente de comunicação da Emater, Karina Venzo Cavalheiro, e pela jornalista Raquel Aguiar. O greening é uma doença que preocupa a citricultura mundial. É uma das mais graves e destrutivas da citricultura, que ataca todos os tipos de citros e não possui tratamento curativo eficiente para as plantas doentes. Para evitar a entrada da doença no Estado, a Secretaria da Agricultura publicou uma instrução normativa com novas regras para a entrada de mudas de citros. O greening é uma doença causada por uma bactéria e transmitida por um inseto vetor que se multiplica nas plantas cítricas e transmite a doença, reduzindo drasticamente a produção e a qualidade da fruta. A doença está presente nos continentes asiático, africano e americano. No Brasil, a doença foi encontrada em Pomares de São Paulo, em 2004, e já está presente em diversos estados brasileiros. Mas o Rio Grande do Sul não tem registro da doença até o momento. Atualmente, é um dos poucos estados do Brasil que está livre dessa situação. Nós estamos territorialmente cercados por situações já confirmadas, de Santa Catarina, então, vindo até Paraná, São Paulo, mas também no país ao lado, aqui, Argentina. Então, há todo um cuidado enorme em relação à nossa cultura, porque tem um valor muito forte socioeconômico das regiões aí envolvidas. A laranja já está mais descentralizada em relação a alguma região do estado, mas é uma preocupação muito grande, por exemplo, a produção de bergamota que concentra no Vale do Caí. A questão do greening, até no Brasil, como situação, para contextualizar, ela diminui muito a produção paulista, que sempre foi exponencial, exportadora, e ela, com isso, vem reduzindo essa produção, produtividade, nesse estado. O mercado, como um todo no Brasil, começa a pedir ou abrir espaço, demandar oferta dessas frutas, dos cítulos, seja bergamota e laranja, e aí o Rio Grande do Sul entra como um possível fornecedor. Então, isso é importante, há todo um medo por conta de que também sabe-se as consequências de entrada de uma doença dessas no estado, pode realmente representar a interrupção da produção para muitas famílias, e com isso, então, há toda uma preocupação. Para que a doença não chegue no estado, diversas ações são tomadas. Após as enchentes que atingiram o estado, muitos citricultores tiveram os pomares comprometidos. E para a recomposição desses pomares, a Secretaria da Agricultura publicou uma instrução normativa com novas regras para a entrada de mudas de cítulos, para garantir que estejam livres de pragas. Qual é o risco que significa o produtor tradicional? É a aquisição de mudas, de implantação de novas pomares, de mudas não bem certificadas, ou não bem com cuidado a respeito da entrada. Então, o medo é essa situação onde se instala, dessa corrida a mudas, daqui a pouco alguém passar-se e não pegar ou não cuidar com o detalhe de onde vem. Porque a demanda também de mudas aumentou muito fortemente nos últimos anos. Então, há toda uma preocupação do setor, evidentemente, que sempre há essa necessidade de conscientização e, a partir dessa conscientização, também evitar subterfúgios legais. Então, é para isso que vem a normativa, se justificando que não há nenhum amparo legal. Então, agora, há o amparo legal da necessidade e fiscalização, garantia plena daquilo que vai ser plantado no Estado esteja realmente em livre. Essa é a situação e isso é um ponto importante que garante a quem vai fiscalizar e desempenhar essa garantia, buscar realmente o poder de Estado para evitar que venham mudas de uma maneira perigosa. Aqueles que tiveram perdas e porrares por algum motivo, seja inundação ou que gostariam de implantar muita paciência, busca realmente de mudas com garantia. A gente sabe que o mercado está com baixíssima oferta. Na verdade, aquilo que se garantiria que tem controle no Estado nem tem mais o que ofertar, mas não vamos arriscar. O custo pode ser muito mais elevado do que perder uma safra dois anos, um ano que seja. Então, é muito importante essa consciência a respeito disso. Até por um respeito a toda a cadeia. Porque no momento em que entrar, essa doença vai ser, infelizmente, se espalhar para todos e vai ficar muito mais difícil essa situação. Para os agricultores que foram atingidos, procurem nós, as estruturas da Imater, está desencadeado, principalmente no Vale do Caí, onde tem a maior concentração de agricultores atingidos, que é uma região muito forte e atingida. Há todo um calendário já de eventos locais de visitações. Já temos aí de pronto a questão da possibilidade de investimentos ou prorrogações de investimentos, que é bom consultar os nossos colegas a respeito de assessorar para cada caso um caso. Então, ao médio prazo, longo prazo, a gente espera poder ainda alcançar mais algumas situações, políticas públicas e possibilidades dado pelo acontecimento que aconteceram em maio. No próximo bloco, em Santo Ângelo, um projeto coordenado pela Imater resgata a história de comunidades rurais através de receitas com alimentos produzidos nas propriedades locais. E vamos conhecer uma receita tradicional da comunidade de Restinga Seca. Não perca! Conhecimento de gerações preservado e valorizado. Em Santo Ângelo, um projeto coordenado pela Emater resgata a história de comunidades rurais através de receitas com alimentos produzidos nas propriedades locais. Nossa equipe foi conhecer o projeto e também compartilhar uma receita tradicional da comunidade de Restinga Seca, a polenta com galinha e radite. Por trás das receitas compartilhadas entre famílias e nas comunidades rurais, vivem histórias e elementos que constituem a identidade de quem nelas vive. Histórias das comunidades de Santo Ângelo ficarão registradas num livro a ser lançado em 2025. Nessa atividade é conseguir fazer com que as pessoas se aproximem de novo, os mais novos, os mais antigos e eles possam contar as histórias deles para os mais jovens. Esse resgate está acontecendo porque está se perdendo aqui no município. Então, sim, tem muitos jovens que já não sabem mais, não conhecem mais. E o mais importante do livro é poder trazer isso a partir de um prato. Essa que foi, talvez, a ideia mais diferente e inusitada. É a partir de um prato. O que eles costumavam consumir? Qual era o alimento? E a partir dali conta a história de trás para frente. Então, o que se comia ali? Dali já vem as festas, as histórias das missas, dos encontros festivos, das brigas, das avenças, mas tudo começava com um ponto central, que era a tal receita. E que o livro vai conseguir reunir isso tudo e as pessoas daqui do município vão conseguir lembrar a partir dessa culinária. Pratos à base de pato, vamos dizer assim, tem bebidas, tem doces, tem pães. Então, é bem diversificado. É ao redor da mesa que muitas histórias se cruzam e se constroem. O que uma polenta com galinha frita e radite tem a revelar? A comunidade de Restinga Seca, no interior de Santo Ângelo, preserva a tradição do aproveitamento do milho na alimentação humana. O nome milho, de origem indígena caribenha, remete ao sustento da vida. Na região missioneira, ele está presente há centenas de anos, através da contribuição dos índios guaranis que tinham o cereal como o principal ingrediente de sua dieta. A chegada de imigrantes europeus contribuiu para a diversificação do consumo do milho em diversos pratos. Além de preservar a cultura, quem consome milho se beneficia de um alimento que contém nutrientes, proteína, gordura, beta-caroteno, vitaminas do complexo B, magnésio, fotássio, ácido fólico e fibras. Componentes funcionais presentes em sua composição são capazes de atuar na prevenção de doenças cardiovasculares e degenerativas. Acompanhado do frango com temperos existentes nas propriedades locais, a polenta com farinha de milho faz muito sucesso. Que resgate que é esse? Da onde que vem essa proposta da polenta com o frango, com o radite? Então, a ideia dessa receita estar dentro do nosso livro que está sendo elaborado aqui em Santo Ângelo é justamente porque essa é uma receita que traz muitas memórias afetivas às famílias aqui do interior. A polenta era um prato muito presente nas famílias e aos domingos, por ser um dia especial, as famílias costumavam fazer a polenta com o frango, que era carneado no dia. Então, a carne fresca daquele dia estaria na mesa trazendo toda essa confraternização das famílias no domingo. E, claro, acompanhado da salada de radiche que é tradicional também e o bacon porque era um animal que eles também tinham nas propriedades que era o porco. A carne que era consumida nessas propriedades normalmente era a carne de porco porque eles conservavam há muitos anos atrás essa carne em latas na banha. Então, a carne não era fresca todo dia. Esse prato traz justamente essa memória do encontro das famílias ao domingo para celebrar a união dessas famílias. A polenta que tem como base a farinha de milho é uma alternativa de baixo custo e facilmente encontrada nas mesas das famílias rurais da região. Alguns dos segredos do preparo dessa receita que cai tão bem no inverno? Dona Irene é a porta-voz do grupo de mulheres reunido na casa da família Reis que gentilmente reabriu sua cozinha para o preparo da polenta com galinha. Normalmente se começa pelo frango. Para o preparo do frango vai a banha quentinha, frango colonial, sal a gosto, cebola, alho, tomate e tempero verde. Primeiro a gente deixa a banha ficar bem quente, depois a gente coloca a carne para fritar. Às vezes se coloca a carne salgada e muitas vezes a gente coloca o sal, depende do gosto da pessoa que está fazendo. Aí a gente deixa fritar bem fritinha e se for muita banha a gente tira a banha e coloca os temperos e faz o molho. Enquanto o frango frita já podemos ir separando os ingredientes da polenta. Para o preparo da polenta eu uso água morna não fervendo, sal, umas cinco gotinhas de azeite e a farinha de milho. A água está pronta, agora nós vamos colocar a farinha e mexer para fazer a polenta. acrescentamos a farinha até o ponto da polenta ficar não dura e não muito mole. Aí mexemos o normal é 30 minutos. Enquanto a polenta está no fogo é hora de dar uma conferida no frango. Agora a carne já está frita então nós vamos colocar os temperos para fazer um molho bem gostoso. Vai colocada a cebola o tomate o alho e o tempero verde. Só que o tempero vai ao gosto cozinhar o tempero. O tradicional acompanhamento também tem um segredinho é o radite com bacon. Então essa parte vem do porco quando a gente vai usar o bacon a gente frita bem fritinho e daí a banha a gente deixa e coloca só o bacon na salada na radite e em todas as saladas que queira. e dá para comer o bacon também como carne. Bota sal frita como carne bota sal frita e daí a gente come. Vamos agora colocar o bacon para ser frito para depois colocarmos na salada na radicha. Depois de fritinho nós colocamos tiramos a banha e colocamos apenas o bacon. O bacon já está frito agora a gente tira da gordura e depois de frio a gente coloca na radicha na alface no repolho aonde a gente for ao gosto. vamos então temperar as radicha ou for salada daí aqui eu coloquei vinagre com duas colheres de sal mas fica o gosto da pessoa tem pessoas que põem direto na verdura e depois vai o bacon pode colocar vamos as finalizações da nossa polenta com galinha o diferencial desta receita é mais do que alimento para o corpo é resgate histórico é identidade social é oportunidade de alimentar a alma e aquecer os dias frios com uma boa comida e calor humano então o almoço está pronto mesa está farta bom apetite a todos vamos chegando vamos apertar apertar se você tem alguma pergunta ou sugestão de reportagem ou receita envie para a gente através do QR Code ou pelo número que aparece aqui na tela se você quer rever as nossas reportagens pode acessar o nosso canal youtube.com barra ematerrs inscreva-se e não esqueça de curtir e deixar seu comentário e assim nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa tchau pessoal tchau